Acesse, acesse Tava na pala, balas e um paloso Com a Juliette ela me chamou de chavoso Só porque eu tinha uma bala e um doce no estojo Tava na pala, balas e um paloso Com a Juliette ela me chamou de chavoso Só porque eu tinha uma bala e um doce no estojo Tava na pala, balas e um paloso Marola, marola, chapa, chapa, opa, está sacoar Matei na mesma essência, levando o patamar Nossa vitória bateu seu fanfá Acelerando enquanto a vida tá cara Quatro cria dentro de um seu quarto palas Meus aliados dentro de um corola prata Usando dólar e brata no meio desse braço A vida tá brabo, o amor tá pipou com o silato E cachorro nem tenta que é osso Não peita com a banca, se não toma couro Sou sujeito, prata, garganta de ouro Pô, essa menina me faz bem Cês sabe que na cama cê é refém Pra fora ouvindo o som do Jorge bem Fumaça pra nossa mente ir além É muito flor pra uma só voz Se fecha com outro, nem tenta com nós O Rodrigo está afiado e eu canto pra caralho No rap, eu dou assistência, parecendo um Tony Cross Subindo o Everest pra ir a pós Imagina no meu quarto, uma das ações Seu peito não calteado, o preto tá com o pecado E hoje eu vou pegar a princesa e gosto de uma Mario Bros Tava na bala com o cordão de ouro Coreã, leitido e dominando o mundo todo Só porque ela viu que os pivete tá no topo Eles bolado que meu flow tá valendo ouro Peita da Holanda, cabelo desfaçado, platinado E a calça completar meu conjunto, perfume caro Rolé de carro e as alas no pecado E a morena do cabelo, cacheado, dançando dentro do ponto Saímos do papel, nada caiu do céu Conquistamos tudo sem pedir a Papai Noel Humildade pros fiel, com alguns eu fui cruel HB ficou famoso, tá mais doce do que mel Faloso, chavoso, menino bom não é bondoso Trabalho, esforço, coloco ouro no meu pescoço Liga pra mim que eu tô portando um iPhone 8 A04 Coreã, leitido e linha 8 Tava na bala com o balote na mala Ela repara meu bonde disparado Rolê de opala com oito gata Cancela esses cara Tentou contra o bonde, tomou de rajada Não arruma nada, não arruma nada Não arruma nada Snoop dropando, uma tropa chapando Um sócio bancando, um agente lucrando Detensando, ela passa sarrando Uma boca, dois pela, nós tamo calando Nós tamo calando Nós tamo calando Nós tamo calando Traz uma lote que hoje eu tô chato e não fala comigo De neck shot, peita de ritmos e mão tudo tranquilo Oation, Chile tende um acessível Cansatti Cansomac de quebrada Lançando o hit 8 na rajada 04 por nós não passa nada É que ela quer se envolver Sabe que nós tá no poder Aciona meu contato, mandamos pra você Hoje na meia-noite ela quer se perder É que ela quer se perder É que ela quer se perder É que ela quer se perder Tava na bala Baloso e um faloso Como a Juliette Ela me chamou de chavoso Só porque eu tinha Uma bala e um docinho no estojo Eles bolado Porque o meu kit é um nojo Tava na bala Baloso e um faloso Como a Juliette Ela me chamou de chavoso Só porque eu tinha Uma bala e um docinho no estojo Eles bolado Porque o meu kit é um nojo Música 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 Legenda por Sônia Ruberti